Hoje me deu vontade de fazer uma unha bem princesinha e pra esmaltação eu escolhi o astral, que é esse rosinha maravilhoso da Risqué. E eu vou passar umas duas camadinhas em todas as minhas unhas, passar umas camadinhas generosas, porque eu quero que ele fique bem rosinha, eu quero que o rosinha fique bem evidente na minha unha. Depois de passar a primeira camada e esperar secar um pouquinho, eu já venho passando a segunda camada e é na segunda camada que eu faço a palitação, pra deixar o meu contorno bem bonitinho. E se você é novo ou novo por aqui, sejam bem-vindos e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Por enquanto nós não estamos com data nem horário definido, tô fazendo alguns testes, então é importante que você ative o sininho pra que o YouTube mande pra você assim que sair vídeo novo, tá bom? Resolvi passar uma terceira camada de esmalte, achei que duas camadas só não tava muito bom, ainda tava um pouquinho transparente e como eu falei com vocês, eu quero esse rosa bem pigmentado. Então, vou passar uma terceira camada pra finalizar a esmaltação principal. Dependendo do seu esmalte, se ele for aquele cremoso bem pigmentado, acho que com duas camadas você já consegue uma cobertura boa. Finalizei a terceira camada, agora eu vou vir com o esmalte Luna, que é esse glitter aqui maravilhoso da Balne, e vou passar uma camada só em todas as minhas unhas. Eu vou passar uma camada um pouquinho generosa, não muito carregada, mas um pouquinho generosa, não muito fininha também, pra dar um detalhe realmente vidente ao olhar, né? Quando a gente olha, já vê que a unha tá com glitter, é isso que eu quero. Vamos levar em conta também aqui que esse glitter da Balne, ele é bem preenchido, então quando você passa na unha, ele já tem uma quantidade de glitter muito grande, ele deposita uma quantidade muito grande de glitter na sua unha. Não é igual aqueles glitters ralinhos que a gente vê por aí, tá? Então, se você tem aí um esmalte de glitter mais ralinho, é legal que você passe aí mais de uma camada, tá? Depois, eu venho passando o meu secante, pra dar uma acelerada aí, né, na secagem do meu esmalte, porque agora nós vamos fazer uma francesinha com carimbo. Como vocês sabem, francesinha com carimbo só dá certo se o esmalte tiver praticamente seco, porque senão você vai acabar arrastando pra cima o esmalte, a sua esmaltação. Quando você for aplicar a unha aí no carimbo. Então, eu vou utilizar o esmalte da Balne também, que é o Lucas, esse branquinho aqui, né, você pode estar utilizando o branquinho que você tiver em casa. E vou fazer uma francesinha em todas as minhas unhas. Eu decidi fazer uma francesinha mais curtinha, mais pequenininha. Como minha unha também tá curta e eu quero também deixar a unha bem delicadinha, eu vou fazer essa francesinha aqui mais curtinha, mas aí você faz ao seu gosto, tá? Tá? E assim ficou a francesinha rosada com líder. Eu amei, eu amo esse estilo de unha e é uma unha que lembra bastante minha infância, porque eu gostava bastante de fazer esse tipo de decoração. Agora, pra finalizar, eu vou utilizar o top coat. Tô utilizando esse da Balne, né, que eu gosto bastante, ele seca bem rápido. Você pode estar utilizando o extra brilho ou o top coat que você tem aí na sua casa também, tá? Eu vou passar em todas as minhas unhas pra poder dar aquela finalizada. E, gente, sim, eu acho muito importante utilizar um top coat ou um extra brilho, porque dá um tchan a mais, sabe? Dá um brilho a mais na unha. Pra finalizar, depois do top coat, eu venho passando o meu olhinho de cutículas pra dar aquela hidratada, né? Depois de fazer a limpeza com o removedor. Pra não deixar minhas cutículas ressecadas, tem que ter um olhinho, sim. E esse foi o resultado final da decoração de hoje. Depois deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês usariam esse estilo de decoração mais delicadinho, mais princesinha. E qual é o estilo que vocês gostam? Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!